O governador Marconi Perillo recebeu agora há pouco o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, no Hangar do Estado. O presidente de Paraguai está em Goiânia para participar de conferência na Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Comandantes das polícias estiveram presentes e foram feitas honras militares. O objetivo do evento é estreitar o relacionamento de empresários goianos com o Paraguai.